A subida do morro é diferente O movimento é geral O sobe desce só de gente O movimento é diferente O cumprimento é diferente Alô, como vai, como é que é? 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 O homem toda jogada em jurisdição Tem sempre um cara que quer ser o bom Mas nossa rapaziada é bem destacada Não dá confiança pra esse bobão Esse é um tipo atrasado Por fora das grandes jogadas Desatualizados geral Ele está antecipando o seu próprio fim 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 Existe um ditado antigo Do tempo do cativeiro Do tempo do cativeiro Valente morre mais cedo Valente morre mais cedo Valente antecipa o seu próprio fim Valente morre mais cedo E aí E aí